Eu quero pedir licença pra vocês, pra junto comigo a gente cantar um parabéns pra essa pessoa aqui, olha pra lá também, olha pra cá, isso Meu pai hoje, exatamente hoje, dia 5 de junho, julho, 5 de julho de 1942, né, nasceu-se aqui em meio, né, as bombas, né, os términos das bombas No meio das grandes, né, né, sul, da turbulência mundial, em meio a turbulência mundial, papai nasceu, muito frio, papai falou Pode falar um negócio? Pode, papai Meu pai passou a noite na saiba do fogão, por causa do frio Dona Benedita e o vô Vitório Vô Vitório é um italianão Ele é conhecido aqui, me liguei como um dos melhores rachadores de lenha da padaria Vitória, né, vô Vitória E é uma alegria, é uma alegria que tá com vocês, que são pessoas que muito prezam, muito têm carinho E poder, o pai tá nesse projeto, conseguiu se inscrever até, o senhor ia estar na fila também Mas E a gente canta com o senhor, pai, pra comemorar os seus 80 anos, podemos? Parabéns pra você E viva o senhor, pai, pra comemorar os seus 80 anos de vida Porque, mas louvados a Deus, chegou até aqui bem Deus te abençoe, sempre Beijo pessoal, valeu, muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau